Essa música, fizemos agora no vídeo, né? Postei lá no meu vídeo, Rimi Nogueira no Instagram, foi o maior sucesso E ensaiamos especialmente pra galera de barreiras A galera tá levada elétrica E é que eu queria muito ela, mas não me dava atenção Fiz tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e nem à toa que eu me joguei numa tela E eu me joguei numa tela Sim, então sube essa banda Eu parado no bailão No bailão E o pão pôs eu no chão E o pão pôs eu no chão E o pão pôs eu no chão Jogar essa sombra pra cima E eu parado no chão E eu me joguei num bailão E o pão pôs eu no chão E o pão pôs eu no chão E o pão pôs eu no chão E eu tentei amor com ela, mas não me dava atenção Fiz tudo por ela pra manter uma relação E o pão pôs eu no chão E o pão pôs eu no chão E o pão pôs eu no chão E eu me joguei num bailão Torcida do Flamengo, torcida do Corinthians Com een wereld No bailkang E o pomojão no chão 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 Meu documento gosta E o pomojão no chão E o pomojão no chão E o pomojão no chão E aqui eu tenho a mão de ela, para me dar uma tensão Hoje nós nem conversa, eu decidi me ator Que eu me jogue no botão, e eu me jogue no botão E eu me jogue no botão, e eu me jogue no botão E eu, parado no bailão, ela com o botão E o popôs é o no chão, e o popôs é o no chão E eu, parado no bailão, ela com o popôs é o no chão E o popôs é o no chão, e o popôs é o no chão Respeita esse swing, faz valor pra essa galera aí, rapaz E o grave bateu, rapaz E o grave bateu, rapaz no chão Que é isso, Delícia? Jogar pra cima, quebra Vai no chão, vai No chão No chão No chão No chão No chão No chão E acompanha o chão O popô vai no chão Mais um hit vai bater nesse véu Eu sei que você quer Prepara, Valdez, prepara Aproveita o tempo E agora, é agora E faz o seu dor É ranço mesmo, hein E o grave bateu No chão No chão Changa, rapaz No chão No chão No chão Vem, vem, vem E acompanha o solinho O popô vai no chão Mais um hit vai bater nesse véu Eu sei que você quer É agora E agora Aproveita o tempo Agora, novinha Faz o seu dor E essa é a levada mais gostosa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E o grave bateu Tá dentro do chão No chão No chão No chão No chão E acompanha o solinho O popô vai no chão Mais um hit vai bater nesse véu Acompanha o solinho O popô vai no chão Mais um hit vai bater nesse véu E o grave bateu Vai perdendo o chão Lepada elétrica, respeita Mas um hit vai bater no chão No chão No chão No chão Pega pra cima Rulando, rouando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Eu já tô gelado Eu já tô gelado Eu já tô gelado Eu já tô gelado Enche o copo Joga o copo pra cima Joga o copo pra cima Vamos lá E enche o copo Me deixa, me lhe dar, oi pra ver, ela descer, tecer, vou falar Ela descer, tecer, ela descer, tecer Ela descer, tecer, ela descer, tecer, pode ela descer Ela de CTC, ela de CTC, ela de CTC, ela de CTC Bicho, topo e deixa de mim E é pra descer com a mão na cabelinha Desa moinha, desa moinha, desa moinha Uau, la, uau, la, uau, la, uau, la, uau, la, uau E é pra descer com a mão na cabecinha E é pra descer com a mão na cabecinha E é pra descer com a mão na cabecinha E é pra descer com a mão na cabecinha E é pra descer com a mão na cabecinha O meu comando todo mundo vai descer até o chão E é pra descer com a mão na cabecinha Desça, banhoHHHHH Desça a banhinha Desça, banhinha Desça a banhinha Desça a banhinha Desça a banhinha Desça a banhinha Doitando Tchau, tchau 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 Tchau E você chegou Tchau 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 Fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais E a número da minha vida Se tem que te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais E a número da minha vida Se tem que te dizer Mas eu já superei você Já doeu Tua paz e tuas horas E ensaiando uma recaída No meu jacatapel E esse é o Alberto A beijo e dó Me vê Uma dose pra alegrar minha vida E a melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde pra ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada E a gente aí O Zé tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salgou meu nome é assim O importante é que ao vivo Você me chama de vizinho O Zé tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salgou meu nome é assim E me vê Uma dose pra alegrar minha vida E a melhor que você tem E pra ver Se com inspiração e onde pra ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada E atende aí O Zé tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salgou meu nome é assim O importante é que ao vivo Você me chama de vizinho Pra se ouvir Atenção gente Comunicado aqui Hoje é a sexta mais estranha da vida Já passou das oito E eu não me enri Eu comentei celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar Com o coração pendurei Um abraço Que vizia De quem beijar De quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada E tem um amor de balada Virando a água da minha vida Quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Eu mudei de celular Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei meu nome da lista Que dizia Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, beijou, não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Quem beijou, beijou, não beija mais Deixo vocês louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido E é que essa noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro Hoje você é outra dia Dentro do carro Hoje vai ser ousadia E senta, 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 senta Pra valer a pena Entra, senta, 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 senta Joga pra cima Senta, 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 senta Pra valer a pena Entra, senta, senta, senta Eu não sei, dentro do carro Hoje vai ser ousadia Vai sentando, vai, vai Senta, 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 senta E pra valer a pena Senta, 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 senta Joga essa joia pra cima, aqui é Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta E senta, senta, senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Deixo vocês loucas de vontade pra ficar com medo Te olho com cara de safado, bandido E é que essa noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ser ousadia Dentro do carro Hoje vai ser ousadia Joga, Joga, conjuntura Senta, 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 senta Pra valer a pena Eu não quero ver ninguém parar de Tocar essa joia pra cima Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Deixo vocês loucas de vontade pra ficar comigo De ônibus, de safado, bandido E é que essa noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ser ousadia Dentro do carro, hoje vai ser ousadia Não quero ver ninguém falar, vem Eu não quero ver ninguém falar E senta, 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 pra valer a pena Dentro do carro Hoje vai ser ousadia Dentro do carro Hoje vai ser ousadia Senta, 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 senta Pra parede, pra frente Pra balançar todo mundo Joga pra cima Senta, 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 senta Senta pra parede, pra frente Senta, 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 senta No ano 5 do ano Senta, 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 senta Senta, 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 senta De baile da penha Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E meus amigos Profissão perigo De bloquina, sinto, ritmo S Eu vou pro baile da gaiola A intenção de te ver Te deixo no baile já Do jeito Eu te deixei sentado Eu te pego no beijo Eu te pego no beijo Eu tô Toma Hum Toma Hum Toma pra cima, vamo embora Toma, toma Toma, toma, toma Tome ¡ST입니다! Lembra de seguir aí que tanta Toma, toma, toma Toma, toma human Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma No baile da penha, sempre lotado Todo sapatão eu tenho que partir E meus parceiros, profissão perigo Chego aqui, tá assim, do ritmo é assim Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de te ver Te rejei no baile, já chega Eu te deixei sentado, eu te pego Eu não vejo, eu te faço proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Joga o bracinho, vamos bola Toma, 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 toma 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 Vem no swing do anjo Conversão brasileira Vem no ambiente E pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? É naquele lugar onde tu meu falar Onde tu senta, onde tu sobe, onde tu fica, onde tu rebota Sabe aonde você tá?